E aí gente, beleza? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft e é o seguinte, eu vou trazer pra vocês os ma... Peraí, tem um cara ali naquela casa ali, quem que é esse cara aqui, rapaziada? Opa, e aí, tudo bom? Olha só, gente, tô aqui de volta com o Raposo. Isso aqui é a sua casa, Raposo? É a minha casa, acabei de construir. Hum, vamos ver, será que tem maúvel aqui dentro já? Será? Uma tia que vem aqui comigo, eu vou preparar um negócio pra você. Quero ver. Pra você saber que você é vim, que sempre vem. Quero ver, vamos ver. Preparar o que você mais gosta, cara. Ô, louco, você fez uns biscoitinhos, mano. Hum, que delícia, rapaziada. Esse aqui é o biscoito do like. É o biscoito do like, então você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, mano, já deixa aquele likezinho insano. E caso você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, né, raposo? Tem que se inscrever e tem que deixar o like, senão, mano... Rapaziada, cada pessoa que dá o like aí vai ganhar um cookie do Chuck. É aí, ó, vai ganhar um cookiezinho aqui do Chuck e do Raposo, e é isso, gente. Mas é o seguinte, raposo, ó, o bacon tá aqui fora soltinho. E a gente hoje vai mostrar pro pessoal, a gente vai mostrar pro pessoal, raposo, uns móveis que a gente acabou encontrando aqui nos mods, tá? Tipo, a gente decidiu, encontrou e decidiu trazer porque vocês gostam muito de móveis aqui no canal, né, raposo? Mano, esses mods aqui tá sensacional, cara. É um dos melhores que eu já vi, mano. Sim, e ainda... Até mais. Aqui, ó, o bacon comer também, ó. Olha, cuidado, ele vai dar uma diarreia aí, mano. Cuidado, cuidado. Tá, meu Deus, daqui a pouco ele vai dar uma diarreia aí. Mas beleza, mano, ó, peraí, você tá na televisão... Ah, tá, nossa, olha, será que liga aqui, mano? Tá sentado, vamos sentar aqui. Meu Deus, não, esse maninho você quer... É isso, velho. Ah, minha Maria, calma. Não! Meu Deus, senta aí, vai, senta aí. Meu... Eu acho que... Deixa quieto isso, acho que esse sofá tem boa coisa contra mim, velho. Mas enfim, raposo, olha só, velho, que legal que tem um... Vamos ver sua geladeira aqui. Nossa, você não fez as compras do mês ainda, raposo? Não tem nada no seu celular, velho. Tudo que eu tinha é as bolachinhas aqui. Gastou dinheiro da AdSense tudo em bolacha. Beleza, mano, beleza. Tudo bom. Mas enfim, raposo, olha só, tem umas portas legais aqui, velho. Tá uma cama verdezinha, guarda-roupa. Legal, vamos colocar aqui umas coisas aqui. Calma, meu Deus. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Sua casa tá um pouco assombrada. Sua casa tá um pouco assombrada, mas tudo bem. Ó, gente, esse mod aqui tem muita, muita coisa legal, né, raposo? Vamos ficar mostrando pro pessoal, vamos aqui fora mesmo, porque eu quero mostrar aqui fora, velho. Quero mostrar aqui fora pro pessoal. E vamos mostrar aqui. Raposo, o que que você tem pra mostrar de legal ainda que você mais gostou desse mod? Mano, o que eu mais gostei foi isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, pega aí, pega aí. Porque é meio difícil, não deixa separado não, rapaziada. Ó, ó, eu encontrei aqui esses negócios aqui que é muito legal, que é pra gente proteger. Fazer tipo uma cerca, tá ligado, mano? Ó, que legal. Pro bacon não escapar, velho. E aqui a gente meio que toma dano. Será que toma dano aqui em cima? Pera, eu acho que toma, hein. E também tem essas barricadas aqui, raposo. Que, velho, olha isso aqui. A gente dá pra fechar a porta, tá ligado? Assim, ó. Sim. Meu Deus, calma. Tipo um apocalipse zumbi, cara. Sim, velho. Olha aí que legal. Ó, dá pra gente fechar tudo aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Pra não conseguir mais entrar. Olha isso, velho. Que da hora. Meu Deus. E o que que é isso aqui, raposo? O que que é que você tá colocando? Tá fazendo setup? Ah, você tá atrás de mim, eu não te vi. Tô. O que eu mais curti, rapaziada? Foi. É, não tá dando pra colocar aqui. Calma aí. Olha que legal, velho. Tem muitas coisas legais aqui, cara. Meu Deus, raposo. Tem muita coisa legal. Tá, eu vou tá pegando aqui outras coisas por enquanto. Velho, olha isso. Tem piano. Tem, mano. Tem muita, muita coisa, velho. Tem bateria. Tem corrente. Você sabe tocar bateria, raposo? Claro. Cadê? Coloca aí. Sério, eu quero ver. Não, eu sei tocar piano. Coloca o piano. Você sabe tocar piano? Tá, eu vou colocar o pianinho aqui. Aí, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá. Essa aqui é só pra quem é das antigas, hein? Hum. Mano, eu nunca ouvi essa música. Mano, eu nunca ouvi essa música. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Do Raposo, do Philpull do cantor. Meu Deus do céu. Foi a pior coisa que eu ouvi hoje. Mas tudo bem. Mano, eu sentei aqui na bateria. Olha onde eu tô, velho. Oxi. Mano. WTF, velho? O que que tá acontecendo? Beleza. O que que tá acontecendo? Ó, temos aqui um setup que o Raposo acabou de montar. Aqui, pessoal. Foi o que eu mais gostei. Aqui, você vem aqui, edita um videozinho. Edita aquele videozinho. Hackeia a NASA. Ó. Joga o Minecraft. Daqui a pouco parece um meteoro caindo aqui. Joga no Minecraft. Hackeia a NASA. E vê aqui as coisas que você gosta de ver no PC, né, Raposo? E aí, velho. Temos aqui um... Senta aqui nesse bagulhinho aqui. Senta aí nesse banquinho. Vamos ver como que vai ficar. Ó, ele sentado. É, rapaziada. Check. O Raposo sentado pra falar. Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu imaginei numa piada. Imaginei numa piada. Só que você não entendeu. Senhoras e senhores, é o segundo do horror. Meu Deus, que beleza. Ó, gente. Agora, meninas e menininhas que estão assistindo esse vídeo. Tem coisas também aqui de... Banheiro, Raposo. Tem coisa aqui de Raposo. Tem coisa aqui de banheiro. Nossa, Check. Tem desentupidor. Raposo, eu quero te fazer uma pergunta antes, Raposo. Opa. Cara, quando você vai no banheiro e você faz... Né, tuto. Cozinho, passa, aquele barro. Você entope a privada? Não, por quê? Porque se entupir tem isso aqui, ó. Desentupidor de privado. Tem um desse na sua casa, Chico? Mano, não tem esse não. Tem a vassourinha. Se eu quebrar aqui a janela, pessoal, porque eu tinha que tampar a minha porta ali. Ah, verdade. Nossa. É mesmo. Desculpa. Mas, enfim, tem aqui também. Olha só que legal. Tem a privada. Vou tentar aqui pra cagar. Não tem como não, né, gente? Olha. Não tem como cagar aqui, Raposo. Como que faz pra viver aqui nessa casa? Olha isso, velho. É, eu tô privado. Tem um negócio de descarga aqui, gente. Dá pra vocês fazer um sistema muito legal, né, Raposo? Dá. Pessoal, o que é mais legal também é isso aqui, ó. Dá pra você quebrar essa dica aqui, ó. Cadê? Mano, tem brinquedo, velho. Nossa, velho. Tem brinquedos. Coloca aqui do lado, Raposo. As ideias. Ah, não. As ideias, mano. Tem muito brincando aqui, ó. Uau. Tá, mano, vamos lá. Tem escova aqui. Garrapou essas escovas, gente? Claro, todos os dias, três vezes por dia. Tem que escovar o dente, né? O pessoal que tá assistindo o vídeo tem que escovar o dente. Você que não gosta de escovar o dente, ó. Tem que escovar os dentes, usar as escovinhas aqui. Ô, Raposo, eu quero que você pegue aqui umas coisas de comida. Com o pessoal que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que gosta bastante de comer, velho. Tenho certeza. Eu pego umas coisas de comida pra gente mostrar aqui pro pessoal. Uma coisa deliciosa, sabe? Leito, o que que será? Tá, vou ficar aqui de costa aqui. Vamos ver. Tô de costa, tá? Tô de costa. Não tô vendo nada. Tô vendo nada. Opa. Ops. Cadê? Não! Você matou... Ah, não, velho. Você não... Mano, você não fez isso, velho. Ah, não, velho. Galera, olha só o que que o Raposo fez com o bacon. Mano, fala que você é de mentira. Pera, não. Fala que você é de mentira agora. Cadê o bacon? Ele não tá mais aqui. Eu acho que ele foi para acidentalmente no meu forno. Raposo, fala que você é de mentira agora. Fala que você é mentira agora. Fala que você é mentira. É trollagem, é trollagem, é trollagem. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Tá bom, achei que é. Ele tem sequer de brinquedo, então, né? Ou é outra pessoa? Ou outra pessoa se der. É o Hamilton, ó. Olha o Hamilton. Esse aqui é o Felpudo, né? É o Felpudo, é esse? Esse aqui é o Felpudo. Tá, gente. Tá, vamos pegar a coisa de... Não, não. O Felpudo é esse aqui, ó. Cadê? O Felpudo... Não, como aí? Cadê o Felpudo? Meu Deus! Meu Deus, o que é isso aqui? Ah, não, velho. Esse aqui é o Felpudo, ó. O Felpudo que sempre perde a cabeça. É, é verdade. Olha isso, velho. Cadê? Meu Deus. O Felpudo sempre perde a cabeça. Quem conhece o Felpudo sabe. Gente, é muito legal isso aqui, mano. Porque esse mod, raposo, ele tem muita, muita coisa de decoração. Então, tipo, você tem milhares de coisa pra fazer. Porque você, velho, simplesmente, ó. Isso aqui é o quê? Por exemplo. Raposo, você quer ser um pastor? Aleluia, irmão. Oba! Tá ligado? Se quiser ser um pastorzinho, você pode ser... Você pode ser outras coisas também. Como, por exemplo, o quê, raposo? Eu quero comida, velho. Eu quero comida. Ah! Mano, tem muita coisa, velho. Olha isso, gente. Olha o chão. Hum, o quê que é isso aqui? É queijo, mano? É queijo. Meu Deus, raposo. Você gosta de queijo. Não, raposo, ele gosta de queijo, gente. Muito. Quem gosta de queijo... Mano, quem gosta de queijo vai nos comentários e comenta um, tá? E quem não gosta, comenta dois. Quero ver aí o pessoal que vai comentar. Pessoal, aí tinha aqui, ó. Vai, fala aí. Pessoal, mano, esse mole aqui, ele adiciona mais de mil itens, mano. Não é brincadeira, velho. É mais de mil itens. Então não tem como a gente mostrar tudo. Você fica quieta amanhã. É, não tem como. Não tem como. Você tá doido? Vou fazer a live e daqui a pouco aparece um dragão aqui, não. Não tem como a gente mostrar tudo, gente. Eu vou mostrar somente algumas coisas aqui com raposo, porque senão o negócio vai ficar de mil horas aqui. Ó, gente, tem aqui brinquedos que você pode estar decorando também. Eu vou pegar umas coisas aqui e vou mostrar pra vocês. Calma aí, gente. Aí, gente, ó. Seguinte, tem aqui essas outras coisas também, que no caso é um negócio de barbearia, gente. Ó, se você quiser fazer uma barbearia aqui no Minecraft, você agora pode fazer simplesmente com esse negócio que... Eu esqueci o nome, eu não sei como se chama, mas tudo bem. Tem aqui também o outro, que é o Polyground, que eu também não sei qual que é o nome. Temos também aqui uma mesa. Você que quer ter aquele setup gamer insano bolado, você pode simplesmente vir aqui e colocar a sua mesinha. Não é bem uma mesa gamer, mas tudo bem, já faz... já ajuda. Temos aqui esse negócio aqui que eu não sei como que se chama também, mas eu vou chamar de porta-livros. Tem também um Archive Box, que pelo nome é Archivabox, eu acho. Mas beleza, ó. Esse negócio aqui da hora. Tem um barril de cenoura, gente, ó. Esse aqui, mano, eu tenho que deixar bem longe de bacon, tá ligado? Tenho que deixar bem longe do bacon, porque senão você sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer um desastre aqui. O bacon vai acabar dando a caganeira igual a raposa dar tudo aí. Mas tudo bem, tem aqui um barrilzinho que dá pra gente guardar as coisas. Longe de mim, meu queridão. E, mano, tem uma coisa aqui muito legal, raposo, que dá pra gente fazer um meio que campeonato, gente, de arco e flecha com esse negócio. Simplesmente, olha só, dá pra gente colocar no quarto, ó. Já sei. Toma! Toma! Uh! Olha isso, que top. Vem aqui, raposo, daqui a pouco. Mano, eu gostei muito disso aqui, velho. Olha esses acabamentos aqui. Muito legal. Ih, velho, você que gosta de procurar casa, você que, velho, tem muita, muita coisa, sério. Olha isso aqui. Bailarina, velho, pra você que é menininho. Olha, gente, tem música. O quê? Estava mostrando a música aqui pro pessoal. Nossa, tá chovendo, velho. Velho, que fofo. Vou tirar agora isso aqui. Meu Deus, para de tocar essa música. Meu Deus, gente. Vai se eu tocar uma música aqui de uma balerina. Você tá ouvindo isso? Não. Acho que passou já. É porque eu coloquei aqui. Mas, enfim, cadê o negócio que você tinha falado mesmo? Chuck, Chuck, antes eu quero que você venha até aqui, ó. Hum, quero ver. Por favor. Velho, aqui não, aqui não. Aqui tem uma música de uma balerina aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Coloca aqui. Foi. Nossa, velho. Sente isso aqui, por favor. Sente isso aqui. Opa, claro. Agora, meu consagrado. Roças. Eu quero que o senhor, por favor, assine esses papéis. Mas, mas por quê? O que vai acontecer com esses papéis aí? Não posso assinar uma coisa? Só assina o seu papel. Só assina o seu papel. Tá, vamos assinar aqui. Lê, assina. Beleza. Tô lendo tudo, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, assinei. E agora? Assinou? Ah. Beleza. Então, acho que... Por favor, me siga agora. Pô, gente. Enquanto o raposo mostra lá o negócio, eu quero mostrar pra vocês esse negócio aqui, ó. Tem como você decorar a sua casa utilizando esse negócio aqui, ó, velho. Esse... Eu esqueci como se chama. Esse tapete aqui de urso, velho. Então, mano, é muito legal. De verdade. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo decorando uma casa com esse molde, tá? Mas depende. Vocês tem que deixar muito like, tá? E aqui também a gente consegue colocar esses negócios aqui que eu não sei o que é, mas parece moedas. Tem também aqui os negocinhos de passarinho aqui, ó. Ah, tem um passarinhozinho aqui, bonitinho, fofinho. E é mais ou menos isso. Fala aí, raposo. Qual que foi? Vou falar. Esse grande pôr do sol, você ia pedir casa comigo. Que? Sai fora, ô. Tá louco, mano. Sai fora. Não, não, não. Calma. Quebra isso tudo. Que isso, cara? Eu vou rasgar aquele papel. Não, não, não. Eu recomendei até o bolo de casamento aqui, cara. Eu vou rasgar aquele papel agora. Não tem isso, não. Você tá louco, velho. Você tá louco, seu casado, meu filho. Sai fora. Ó, rasguei. Não tem mais contrato. Não tem mais nada. Nada assinado. É isso. Falou. Rapaziada. Tchik, eu fiz até o bolo de casamento, cara. Sai fora, mano. Sai fora. Olha nós dois. Não, sai fora. Olha nós dois aqui no bolo. Meu bicho, eu bicho. Você é de casamento de branco aqui, ó. Você é mulher de branco. Sai fora, mano. Você quebrou meu bolo. Não, não. Ah, não. Agora o bacon vai virar esse vídeo. Não, não, não. Eu vou trancar a porta. Eu vou trancar a porta, gente. Meu Deus, eu vou trancar aqui agora. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês realmente tenham gostado. Eu preciso trancar a porta de esqueleto. Meu Deus. Meu Deus. É o bolo de casamento aqui, eu comidei outro. Mano, calma. Eu vou te deixar preso aqui, velho. Eu vou te deixar preso aqui. Calma. Deu. Calma. 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 Agora eu quero ver se entrar. Vem. Ô, Tchik. Quero ver se entrar aqui. Você não vai entrar. Gente, falou. Ai, meu Deus do céu. Eu tô preso. Vou me trancar aqui agora. Calma aí, Tchik, Tchik. Tchik.